No dia em que eu te conheci, você Me mostrou a voar Sério, como posso esquecer? Não dá, pelo menos não agora Já joguei pro universo mais Ainda me pego aqui Agarrada na matéria De tudo que sobrou De nada Todas as memórias a se despedir E nem posso mais lembrar Seu nome Já nem posso mais rever Seu gosto Seu gosto Seu erro Você me deixou Com o caminho Tantas vezes Eu já me perdi E tantas paixões Que só me levam a mim Dessa vez foi tudo só Começo e fim Eu já me perdi Dessa vez foi tudo só Começo e fim No dia em que eu pisei na lua Você Você Tinha ido embora Eu senti De repente Eu tinha a lua toda só pra ver E você E você Eu já me perdi Eu já me perdi